Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Fala galera, eu sou o Beto e esse é o Por Dentro do Bicho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o acompanhamento do cavalo-atleta. Todo cavalo-atleta precisa de um manejo cuidadoso, um acompanhamento de um veterinário, um planejamento. Afinal de contas, ele vai disputar uma série de provas ao longo da vida dele, onde o objetivo de todo mundo que está envolvido com esse cavalo é a vitória, é o melhor resultado possível. São várias peças que se encaixam e tem que trabalhar como uma engrenagem. O trabalho tem que ser muito afinado e o trabalho rodar redondinho para você conseguir o melhor, conseguir tirar o melhor desempenho do seu cavalo. Então, é importante um trabalho de base, onde começa com uma alimentação adequada, vacinação, vermifugação, um planejamento de treinamento adequado. Então, treino de acordo com a capacidade daquele cavalo, com o estágio atlético com que ele está, independente da prova que ele vai disputar, da modalidade esportiva que ele faça. Então, treinamento bem adequado, bem feito. O cuidado no manejo, no dia a dia. Então, a equipe que lida com ele, os tratadores, os cavalariços, quem monta, quem se for joca, quem se for ginete. Então, todo mundo que está envolvido diretamente com esse cavalo tem que trabalhar de uma maneira orquestrada para a gente conseguir ter um bom resultado. O manejo, o manejo tranquilo é o ideal para um cavalo. Um cavalo que seja estressado não vai desempenhar o melhor papel dele, não vai ter a melhor performance. Então, fatores que podem afetar a performance. Então, o estresse, a dor, uma alimentação deficiente, uma suplementação mineral deficiente, uma doença. São vários fatores que atrapalham, que podem atrapalhar e diminuir a performance de um cavalo. Então, todo mundo tem que estar atento nisso. Cada um na sua parte. Então, o treinador, a pessoa responsável pelo treinamento, atenta na parte dele. Quem cuida do cavalo todo dia na baia, na parte dele, o veterinário. E se conversar entre si, para que haja um bom entendimento e que consiga tirar o máximo de performance do cavalo. Independente da modalidade esportiva, nas provas que a gente conta com o tempo, a vitória, às vezes, se faz no detalhe. Muitas vezes, em milésimos de segundo. Então, é muito pouco. É um piscar de óleo, você pode perder ou ganhar uma prova. Então, a gente trabalha nesse objetivo. Deixa com que ele possa desempenhar a função dele na melhor maneira possível. Então, o trabalho muscular o mais eficaz possível. Livre de qualquer problema que possa atrapalhar. E a gente pode entrar com suplementos específicos para essa parte, visando aquela prova naquele momento ou todo um campeonato. E essa suplementação pode mudar ao longo do tempo, de acordo com a necessidade do cavalo. Ele que vai mostrar para a gente o que precisa ser feito e como deve ser feito. Obviamente, aquela velha máxima, o time que está ganhando, não se mexe. O cavalo está indo bem, está bem disposto, está bonito de estado, está desempenhando bem o papel dele. Vamos mantendo o que a gente está fazendo. Eventualmente, você pode acrescentar uma coisa aqui, outra coisa ali, para melhorar um pouco mais. Mas, tenha em mente isso, que é importante ele desempenhar, que ele consiga desempenhar 100% da capacidade que ele tem. Se ele vai ganhar ou não a prova, aí depende de com quem ele vai competir. Condições da pista, onde ele vai competir. Então, isso também são coisas que influenciam. Às vezes, você tem um cavalo que está 100%, no melhor da forma, mas naquele dia choveu, ele assusta um pouco com a água, ele não gosta, não está adaptado naquele terreno, enfim. Então, são coisas que podem atrapalhar. Tem que encarar o atleta, o cavalo de esporte, como um atleta de elite. Então, se possível, oferecer tudo para que ele possa desempenhar o melhor papel dele. Pode ser através de suplemento, obviamente, se vocês acompanharam o vídeo anterior que foi de suplementação, tem vários tipos, dependendo da finalidade, em termos de valores, tem que ver, obviamente, o que adequa para você. Mas, nas categorias mais altas, nos cavalos de elite, independente da modalidade, a gente usa bastante e acaba tendo um resultado. Hoje em dia, a gente tem bastante coisa no mercado, muitos produtos bons e vale a pena. Vocês vão poder acompanhar agora um vídeo de uma corrida que aconteceu recentemente lá no Jockey de Sorocaba, no quarto de milha de corrida. Era a prova com os melhores cavalos da atualidade do Brasil. É uma prova de cavalos aberta para cavalos de qualquer idade. Onde o ganhador credencia para disputar uma corrida lá nos Estados Unidos com uma bolsa de aproximadamente um milhão de reais. A gente contava com dois cavalos nessa prova e o resultado não podia ter sido melhor, foi fantástico. A gente conseguiu fazer uma dobradinha, então fizemos o primeiro e o segundo com os dois cavalos e os dois cavalos abriram uma vantagem sobre todo o restante do lote. O que ganhou, ganhou mais destacado. O que fez segundo, ainda assim, mantinha uma boa vantagem para o restante do lote. Isso é o que vocês estão vendo, que vocês vão poder acompanhar, é o resultado de um trabalho sério, comprometido, onde todo mundo faz a sua parte. Que funciona dessa maneira como eu descrevi para vocês. Então, todo mundo está dedicado, todo mundo que está envolvido gosta do que faz, gosta do cavalo. E o resultado, perdão, e o objetivo comum de todo mundo é isso, é ganhar uma prova. Fazendo o primeiro e o segundo, então, na principal prova, lá do jockey de Sorocaba, nessa modalidade, foi sensacional. A gente não podia esperar um resultado melhor. Acompanhe aí. É chegado o momento, a final do Challenge 2020, só craque em pista. Oito animais, somente um será o vencedor. Atenção, e é agora! Abriu, abriu, abriu! Foi! Dada a partida para a grande final, é o sétimo páreo. A finalista mandou o South America Racing Challenge. Largou bem, Yankee Verde aqui por fora. Apertou no Ingo, por meio de raio, a Brasília Tôl trava, briga com o Zion Verde. O Zion Verde começa a destacar. Aqui por fora, Yankee Verde vai tomando a ponta. Corre firme por fora. Zion tenta o segundo. Olha a dobradinha vista, vem a atenção. É soberano, é guerreiro, é valente. Número oito, Yankee, Yankee, Yankee Verde cruza em primeiro lugar. Para um segundo lugar dele, Zion Verde. Então, o que você tem que ter em mente é isso. Faz essa imagem. Você tem um cavalo de esporte, um cavalo atleta, um atleta de elite. Tem que funcionar como uma engrenagem e tem que funcionar da melhor maneira possível. Entre cada setor. Então, cada um na sua função. Mas tem que funcionar redondinho. Senão, o resultado não vem. Um detalhe, uma coisa mínima faz a diferença na hora da chegada. Nessa foto, vocês podem acompanhar a chegada de um páreo do puro sangue inglês. A diferença é mínima. Eventualmente, pode até acontecer um empate. Mas as diferenças são muito pequenas. Então, tenha isso em mente. É no detalhe que você ganha uma prova. Cuida bem do seu cavalo. Faz uma coisa adequada. Começa com uma base bem feita. E aí você vai subindo, afunilando, diminuindo, indo para a ponta da pirâmide. Faz uma base bem feita. Faz um treinamento adequado. Manejo sanitário. Manejo alimentar. Aí você pensa em uma suplementação. E com o tempo. E condicionando da melhor maneira possível. Você vai conseguir fazer com que ele chegue no ápice. Chegando no 100%. O que eu tinha para falar para vocês hoje. Do acompanhamento do cavalo-atleta. Era isso aí. Se ficou alguma dúvida. Ou você quiser trocar alguma ideia. Como melhorar a performance do seu cavalo. E eu puder te ajudar. Coloca aqui embaixo nos comentários. Que eu respondo para vocês. A gente também está no Instagram. Arroba é Direto da Baia. E o meu. Arroba é Beto Cinta. Eu sou o Beto. Por dentro do bicho. Aqui no Direto da Baia. Abraço. 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 Abraço.